Essa história de um novo é local, cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada do seu caminhão, trabalhando no meio da escura de um diretor. Se meu sonho ir pra Nova York prepara a namorada, fazer seu caminhão voar nas ruas. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai dar...